E aí pessoal, beleza? Eu falo aqui é o meu acabecido do portal CamilaParaGregar.com.br Se você já é nosso inscrito, aqui no Jando, aqui embaixo, né? Se você não me engano, já é inscrito no nosso canal se inscreve aqui, beleza? Mas o assunto hoje eu acho meio escolhido porque os caminheiros estão reclamando por conta de uma norma do CONTRÉ que obriga os policiais e o governo federal a fazer uma operação de desfile com três itens que estão tirando o perfeito, tá? Então o primeiro item, que na verdade é a instalação de para-choque no cavalo no campo, né? O segundo é o posicionamento e a simetria dos pneus em cada eixo dentro dos interiores, né? e isso... mas eu não entendo a onda, né? O terceiro... é o posicionamento e a conservação das partes entre os pneus e tudo isso resolve-se. Então nesse mês, se você vai ser regulado, né? Se tá vendo os carros que vem, aqui, no farol, Então, tem aquelas tácticas que a gente tem, e vocês querem que aquilo ali seja atualizado. E o que a gente chama agora, né? E o que o outro eu digo é que são os para-choques traseiros, que devem ter uma plaqueta de identificação, né? E a ajuda os poderais a, vamos dizer assim, a fazer reconhecimento na hora que está fechando a placa de um despegador. E o uso dos faróides diminuindo, ou em cima, em cima do lado para cima. Então, tem muita gente brava ali. Bom dia! Pedro Canso de Fortaleza, certo? Estou aqui no Triângulo do Chorozin, a 66km de Fortaleza, na PRF. O que está acontecendo aqui no estado do Ceará, é que a intolerância está reinando absoluta. Eu estou aqui, na minha frente, com um caminhão, certo? Do Mato Grosso. Esse rapaz foi preso aqui desde sábado, certo? Foi retido seu documento. A PRF exigindo dele a tarjeta do para-choque, as faixas refletivas, e exigindo também um para-choque no cavalo. Certo? E também exigindo que a placa de trás fosse renovada a pintura, pois estava inlegível. O rapaz sanou os problemas, certo? Ele colocou um para-choque no cavalo, como o senhor pode ver aqui. O para-choque no cavalo foi colocado, certo? E o para-choque no cavalo foi colocado. Está aqui. A lei diz que não é obrigatório o para-choque no cavalo, mas aqui eles estão cobrando, certo? Foi cobrado dele também uma plaqueta de para-choque na segunda carreta, que também não é obrigatório. Certo? Não é obrigatório a plaqueta do para-choque na segunda carreta. Está aqui, ó. Ela foi feita. Foi colocada. Não foi aceita pela PRF daqui. Você pode ver que as faixas do para-choque são todas novas, certo? O caminhão é do Mato Grosso. Também foi pedido que fosse feita a placa traseira nova, certo? A placa traseira foi pintada, foi feita. A placa traseira está legível, certo? Como você pode ver aqui, ó. A placa traseira está legível. Mas, segundo a PRF, ela está inadequada. Aqui também foi exigida a plaqueta do para-choque, que está aqui, ó. A plaqueta do para-choque está aí. Só que ela não vem de fábrica, a plaqueta do para-choque, na segunda carreta. Só vem na primeira. E aqui eles estão exigindo. E a carreta Randon, né, que é o caso desse outro caminhão que está aqui, ela vem um adesivo de fábrica. Mas eles estão exigindo que seja uma plaqueta. Agora, pelo amor de Deus, cara, divulga isso, que a gente está abandonado, cara. Estamos trabalhando, se escondendo, está um negócio fora de sério. Obrigado.